Rapaz, tô muito frio hoje, hein? Caramba! Vai ser ruim pra banho, hein? E aí, coleguinha, vai tomar banho hoje? Eu não. Eu não vou banhar. Ué? Não vai tomar banho? Eu não. Não vou banhar. Eu não vou banhar. Ué, e você vai comer? Como é que você vai fazer? Ué, eu não vou banhar. Eu vou é comer. Eu vou é comer. Sem banho? Vou. Eu vou é comer. Toma banho nessa vida pra quê? Só pra comer? Eu não vou banhar. Vai correr do banho? Não vou banhar. Eu vou é comer. O que é isso, rapaz? Eu vou é comer. Toma banho nessa vida pra quê? Só pra comer? Ó o frio. O frio que tá. Não vou banhar, não. Eu não vou banhar. Tá errado isso aí. Não. Não vou banhar. Tem que banhar, tem que banhar. Não, eu vou é comer. Vou comer e eu não vou lá mais, não. Tá muito frio. Tem que parar, tomar aquele banho gostoso pra depois comer. Não, tá muito gelada. Eu vou banhar pra quê? Vai banho nessa vida pra quê? Só pra comer? Tem que tomar um banho. Tem que tomar um banho. Tem que tomar um banho demais faz mal o corpo, a pele. Nada. Tem que tomar um banho uma vez no mês. Ou de uma em uma semana. Descredo. É. Toma banho nessa vida pra quê? Só pra comer? Vai dar pra pele, né? É. Não vou banhar. Eu não vou banhar. Olha aí, olha aí. O frio desse, tu acha que eu vou banhar? Eu não vou banhar. Não vou banhar. Toma banho nessa vida pra quê? Mas você tem que tomar banho, coleguinho. Eu não. Tem sim. Não vou. Vou tomar banho nessa vida pra quê? Tem. Tem pra comer? Não. Vai tomar banho você. Eu não. Vai tomar banho você. Olha aí. Vai vender o banho de novo? Eu não vou banhar. Toma banho nessa vida pra quê? Água gelada do jeito que tá. Um frio danado desse. E eu preciso banhar. Tem que banhar. E você vai banhar você. Eu não vou banhar. Eu vou é comer. Eu vou é comer. Come. Eu vou é comer. Come. Eu vou é comer. Meu amor. Vai banhar não. Eu não vou banhar. Tá muito frio. Não vou banhar. Uma banho nessa vida pra quê? Só pra comer? Tá limpinho. Não, tá limpinho já. Tá muito frio. Eu não vou banhar. Eu vou é comer. Comer. Entendeu? Tá bom. Tá banho nessa vida pra quê?